Fala aí, Dudu. O que tu achou do lançamento do iPhone? Eu tenho acompanhado o evento da Apple. O Apple anunciou dois modelos iPhone, o iPhone 8 e o iPhone 10. Agora, ficou na dúvida de saber o que vai acontecer nos próximos dois anos. É porque a Apple vai lançar o 9 e o 10 de novo? Você vai fazer um downgrade do 10 para o 9? O que vai acontecer? Porque com esse lançamento agora, as coisas ficaram um pouco confusas. Podem ficar um pouco confusas daqui para frente. E tu acha que a galera do desenvolvimento está um pouco se lixando para o marketing? Tipo, mudou o hardware para caramba e tem que pular um número. Não pode ser 9. Eu acho que tem algum problema com o número 9. Primeiro foi a Microsoft que pulou com o Windows do 8 direto para o 10. E agora a Apple fez a mesma coisa. Anunciou o 8 e anunciou o iPhone 10. O mais estranho vai ser depois que você comprar o 10, aí você vai fazer o downgrade para o 9. Ou mais estranho ainda, você vai comprar o 10 e vai fazer o upgrade. Para a igreja de novo. Se preparar, foi isso aí. É isso aí, então.